Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o significado espiritual do número 1212. Se você tem visto esse número com frequência, seja vendo as horas no relógio, placa de carro, ou em outro lugar, pode ser que o universo esteja tentando enviar uma mensagem importante para você. Neste vídeo, vamos explorar o simbolismo e a interpretação do número 1212 no mundo espiritual, para que você possa compreender melhor o que ele significa e como pode aplicar essa mensagem em sua vida. Então, fique conosco e vamos descobrir juntos o que os anjos e guias espirituais estão tentando nos dizer através deste número poderoso. No mundo espiritual, o número 1212 é frequentemente considerado como um sinal de crescimento espiritual e de uma conexão mais profunda com o universo e com o divino. Ele é visto como um número de grande significado e pode ser interpretado como uma mensagem positiva dos anjos ou dos guias espirituais. 1212 é um número composto pelos dígitos 1 e 2, que tem significados espirituais específicos. O número 1 representa novo ciclo, autoconfiança e liderança, enquanto o número 2 está relacionado à cooperação, equilíbrio e harmonia. Juntos, esses números podem indicar um período de transição ou transformação, em que é importante manter a fé e a confiança em si mesmo e nas forças divinas. Alguns interpretam o número 1212 como um sinal de que você está no caminho certo em sua jornada espiritual e que deve continuar seguindo em frente com determinação e confiança. Outros veem isso como um convite para buscar mais equilíbrio e harmonia em sua vida e para se abrir para novas oportunidades e perspectivas. Em última análise, o significado do número 1212 no mundo espiritual pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de suas crenças e experiências individuais. No entanto, muitas pessoas consideram este número como um sinal positivo e um lembrete para permanecerem conectados com o universo e com sua própria natureza divina. Espero que tenham gostado desse conteúdo sobre o significado desse número. Me conte nos comentários se você vê com frequência horas e números iguais. Se você curtiu e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar um comentário e curtir o vídeo para me ajudar a alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo! Tchau!